51, 2, 3 é Freixo Meu nome é Mauro, eu sou professor de sociologia E eu voto no Freixo porque eu acredito que o Freixo é uma figura política importante na nossa cidade No estado do Rio de Janeiro, ocupa uma posição estratégica na LERJ, na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro Construiu aqui na nossa cidade, no nosso estado, uma carreira muito importante de luta, de combate ao que há de errado na nossa cidade e no nosso estado Enfrentando poderes, poderes legais constituídos e poderes ilegais Eu acho que ele é uma figura absolutamente importante no nosso estado Tem que construir aqui, no nosso estado, na nossa cidade, enfrentando a nossa realidade, uma base política sólida Portanto, eu acho que o Freixo precisa do nosso voto para manter a sua posição na LERJ, aqui no Rio de Janeiro 51, 2, 3 é Freixo